A área revitalizada do Porto Maravilha vai receber visitantes do Brasil e do mundo durante os Jogos. Nesta quarta-feira, o Comitê Organizador da Rio 2016 apresentou o Boulevard Olímpico. O projeto reúne uma série de eventos e a transmissão ao vivo das principais competições esportivas, tudo com entrada gratuita. O maior deles, com quase 3 quilômetros de extensão, vai ficar na região do Porto. Essa zona é a zona portuária, uma zona nova da cidade. Aqui era uma zona degradada anteriormente da cidade. Hoje é um espaço novo, que a cidade convive, que tem ali ao seu fundo o Museu do Amanhã. Aqui a gente está num museu novo também, que é o Museu de Arte do Rio. Então o Rio de Janeiro ganhou novos equipamentos culturais e turísticos. E nada melhor do que botar aqui perto das pessoas que trabalham aqui na área central, em downtown da cidade do Rio de Janeiro. Os últimos retoques estão sendo dados nessa região, que vai receber mais de 15 casas olímpicas. A expectativa é que 500 mil pessoas venham ao Rio para o maior evento esportivo do mundo. São 1 quilômetros de oxígeno. Obrigado.